Ah, não vai dar, não é real? Olha, eu ganhei uma zinha! No meu número. Sou muito ruim. Não, Alan, aquela flecha não é de matar. Aquela ali é se alguém matar algum bicho. Quando eu estiver perto, aí eu ganho o negócio, entendeu? Eita, matei! Matei outro! Ninguém viu aquilo que ele morreu. Calma, calma, calma. Rapaz, que da hora!